Música A polícia civil cumpriu 200 mandados de prisão e de busca e apreensão durante uma operação contra o tráfico de drogas no interior do estado do Orlando Spot. Ainda era madrugada quando os agentes se reuniram para cumprir os mandados. Ao todo foram expedidos 7 de prisão temporária, 12 de busca e apreensão e 1 de busca e apreensão de menor. Segundo as investigações, todos envolvidos com o tráfico de drogas. A operação Ícaro foi deflagrada pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro por meio do grupo de atuação especializada no combate ao crime organizado, o GAECO. A ação contou com o apoio de policiais civis, militares e da guarda municipal. Foram 5 meses de investigação e os agentes descobriram uma rede de tráfico de drogas entre o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. O esquema criminoso contava com um fornecedor em campos, que distribuía droga para o município de Itaucara. Foi identificado o fornecedor dessa organização criminosa de campos, comprava as drogas em campos, encaminhava por meio de membros da organização criminosa para Itaucara e aqui eram comercializadas pelas pessoas que foram presas hoje. Buscas foram realizadas em vários bairros de Itaucara e os suspeitos encaminhados para a delegacia da cidade.